Olá galera do YouTube, tudo bom com vocês? Hoje a gente tá aqui pra gravar mais um vídeo de provando doces Eu tenho vários doces aqui e eu vou provar com vocês Então vamos começar Eu tenho esses dois de um Cada um custou um real, olha só como foi caro Eu não sei quem é de roca Não, esse é de churros, tubes churros Também foi um real cada um Esse é de morango e é ácido É, de uva também é ácido Esses são ácidos tubes morango Esse é uma girapona Esse deve ser de um metro Olha só como é grande Olha só como é grande É de morango Com iogurte É Vou provar primeiro esse Olha só o tamanho dele Ele é um metro e trinta e um Um metro De iogurte Esse é de iogurte E eu gosto de morango Olha, eu vou começar por isso Olha, que cheiroso Ai, que cheiro Deixa eu ver o cheiro Deixa eu cheirar também Hum, que cheiro bom Eu quero um pedacinho Hum, eu quero um pedacinho É bom? Tem gosto de que? Tem gosto de caramelo Hum Hum É bom? É bom mesmo É isso De morango Esse é uma delícia, gente Tem gosto de caramelo mesmo Não é ácido, não É? Aqui fala que é ácido Mas não é Não é ácido, não? Nem arde, então Hum Hum Delícia esse Eu já mandei todo esse Rostei É bom, um desse Sabor de churros Hum Agora eu vi É ácido? Não? Tem gosto daquele suquinho Que você põe pra ver Do suquinho? Do leite fermentado? Não Do Bob Esponja? Qual? Daquele suquinho de uva Que você compra Do cachinho Hum Sim, é? E ele não é ácido, não? Mas aqui tá dizendo Que é ácido, hein? Mas não é Deixa eu ver Tirar um pedacinho Esses aqui são de Theo, né? É Esses três são de Theo E esse também é de Theo É Não, não é assim, não Deixa eu te mostrar como é É assim, ó É assim, ó E agora enganchou Olha aí Deixa eu te mostrar o velho Esse daí você já provou De Coca-Cola, não tem? Mas agora é o de morango E iogurte E iogurte É, iogurte Nossa, eu vou arrancar um pedaço, né? É, né? Porque é muito grande esse doce Um metro de doce Olha só que doce grandão Um metro de doce É bom É bom Ó Tirar um pedacinho aqui também Ele é igual ao Finny mesmo Hum, gostoso Só que esse é da Dory Eu gostei mais desses dois aqui Pescoço de girafa Gente, eu gostei mais desses dois E eu gostei desse Eu também gostei desse Uma delícia Tem gosto de caramelo mesmo Sabor de churros Eu na verdade nunca comi churros Nem eu Uma delícia Amei esse doce aqui Olha aí Eu vou fazer aqui muito Mas não vou fazer Bem lá no fundo Ele tem um gostinho de canela Esse aqui Tipo açúcar com canela Não sei Bem parecido mesmo Amei esse doce É uma delícia Então se for o vídeo Espero que você tenha gostado De boca cheia Acaba de pular Espero que você tenha gostado Se gostou Já deixa seu like E se inscreva no meu canal Tchau Um beijão Pra todos vocês Tchau Não esquece de ativar o sininho Das notificações, né? E se inscrever no meu canal também É isso aí Tchau Eu vou guardar esses aqui Pra telzinho, tá gente? Quando ele chegar da escola Eu vou gravar com ele Experimentando também, tá bom? Esse vai ser Pra o meu canal Vai ser o outro vídeo Esse vai ser pro meu canal E o dele vai ser pro canal dele Não, o mesmo canal De vocês dois É um canal só Esse aqui é um pouco enjoadinho Você não tem não O de Coca-Cola é melhor Esse daqui de Coca-Cola É, tem de Coca-Cola também Mas olha que tamanho, gente De doce Tem enorme Você já comeu tudo? Comi? Tava muito gostoso Eu queria Então tchau Tchau, beijão Tchau Tchau